Oi meninas, olá pessoal, tudo bem com vocês? Tô fazendo aqui essa eco bag, aí aqui ó, vou fazer a sombra seca e vou fazer a luz seca, minha pintura está toda seca, então só pra mostrar pra vocês aí ó, como que eu faço a minha sombra seca. Então aqui eu já preenchi com o azul petróleo, tá vendo? Aí vim com um pouquinho do branco, dei uns pontinhos de luz, aí agora eu venho com o preto puro e vou passar aqui em cima, eu gosto de fazer assim, fica um detalhe mais legal assim na pintura, eu não gosto de vir direto com o preto e colocar, eu gosto de fazer a sombra com o preto. Vocês estão vendo a diferença? Aqui tá com o preto, aqui tá sem preto, ó, tá vendo? Mas aí quando você coloca pra fazer a sombra... Eu acho que fica melhor o acabamento da pintura, ficou um pouquinho torto aqui, tô tentando arrumar. Ó, tá vendo? Aí aqui ó, onde é a luz, eu vou vir, deixa eu só pegar aqui, que eu trabalho aqui ó, na hora de pintar eu não separo tinta não, tá? Minhas tintas ficam tudo aqui perto de mim, aí na hora que eu vejo qual a tonalidade que eu vou colocar. Tá, então deixa eu só ver aqui, vou pegar um pouquinho do azul caribe. Só um pouquinho do azul caribe, Renan, não precisa nem ser o branco mais, só o azul caribe já vai fazer o efeito que eu quero que dê aqui. Mas se você quiser, na hora que você estiver fazendo a sua pintura que for preto, e você precisar fazer a luz, tá vendo? Mas se quiser colocar o branco, eu vou colocar o branco pra vocês verem. Só que eu acho que se colocar tom sobre tom, fica melhor. Como eu coloquei o azul petróleo e depois o branco, aí ficou assim ó, tá vendo? Ó, a diferença de colocar o branco, vocês estão vendo? Ó, coloquei um pouquinho porque eu não quero muito. Então aí vocês vão ver a diferença, ó. Ó, aí agora eu coloquei um pouco do branco. Aí a mesma coisa eu vou fazer aqui desse ladinho aqui. Ó, meninas, pra fazer a sombra seca, da forma que eu estou fazendo aqui, sempre eu prefiro fazer com esse pincel do cabo vermelho, porque ele é bem macio. Como aqui já está seco, eu não quero colocar, por exemplo, clareador aqui em cima, nada dessas coisas. E quero que a minha tinta corra bem, eu prefiro trabalhar com esse pincel. Ó, a minha tinta está bem gostosinha de trabalhar, maleável, não está aquilo líquida demais, também não grossa demais. Também tem esse segredo, porque você não precisa mais colocar muita tinta aqui, é só um pouquinho, como é a sombra seca. E luz seca, então é só um pouquinho, ó, vocês estão vendo? Você coloca um pouco, aí vem, ó, e o efeito da tinta, ela aparece. Então, você não precisa colocar muita tinta, tá vendo? Então, um dos pontos aí que eu gosto de fazer a sombra seca, tem pessoas que gostam já de fazer a pintura toda, eu não, eu gosto de fazer dessa forma. Eu acho que o resultado da pintura fica melhor. É usar o pincel macio, ó, tá vendo? De cabo vermelho. Ó, mostrei pra vocês como que eu faço a sombra seca, quando eu faço uma pintura que vem o preto. Eu faço assim. Aí, agora aqui, ó, vou mostrar pra vocês fazendo a asinha, tá vendo? São, é, não tô fazendo vídeo pra mostrar, fazendo a pintura toda. É só umas dicas, assim, de sombra seca, pras meninas aí que tá iniciando, e sempre me perguntam. Aí, eu aproveitei, e já tô fazendo aqui o vídeo pra explicar direitinho pra vocês. Então, aqui, ó, eu pintei com o vermelho vivo, preenchi toda a base com o vermelho vivo, aí depois vim com um pouquinho do púrpura, e agora esperei secar. Aí, eu volto novamente, se eu quiser, ó, com o púrpura, ó. Tá vendo? O vermelho tem que ter sempre cuidado, porque ele mancha, né, então... Quando eu falo mancha, assim, se você não... Deixa eu pegar um pincelzinho maior, porque esse aqui tá... Pequeninho demais. Não sei se tá cobrindo aí, se tá dando pra vocês verem. Deixa eu só arrumar aqui pra você, pra ficar melhor. Então, aqui, ó, essa asinha aqui, ó, ficou por baixo, ela tá bem pequenininha, tá vendo? Tô com a mão viradinha, que é pra poder vocês verem aí direitinho. E esse tecido de agudão cru, é aquele bem fininho, tá? O mais em conta mesmo que tem. Eu recebi uma encomenda de eco bags, tudo pintadinha. Aí, eu comprei aquele mais em conta, porque... Não sai barato pra... Não sai... Não valou assim na hora de vender, não ficou muito barato pra mim, também não ficou caro pra cliente. E ela vai ter umas pecinhas bem legal. Então, eu voltei, ó, com a cor púrpura, ó, tá vendo? Não escureci mais um pouco. Isso aqui é a sombra seca, tá? É assim que eu faço. Cada um tem uma maneira de pintar, tá, meninas? Essa é a minha maneira. Aí, venho com um pouquinho do vinho, ó, tá vendo? Coloco aqui, ó. Pra dar mais uma escurecida. Ó. Assim, ó, nos cantinhos. Como eu falei, aqui é a sombra seca, você não precisa vir com muita tinta. Porque agora você tá finalizando a pintura, você já preencheu, tá? Essa é a dica, é pra quem tá iniciando, meninas. Tem tempo aí que eu não faço vídeo nenhum, porque eu tô com minhas encomendas pra fazer. E aqui no canal mesmo é só pra dar diquinha pra vocês. Porque se for... Eu tô sem tempo de fazer vídeo. E eu preciso vender minhas coisas, né? Aqui no canal é só mesmo as diquinhas mesmo. Não tem muita visualização. É mais pras meninas mesmo que já conhecem meu canal, que já tá sempre aí pedindo as diquinhas, então... Tô focando mais no meu trabalho. O canal, ó... As diquinhas assim, quando eu vou tendo um tempinho, aí eu vou fazendo as diquinhas aí pra vocês, tá bom? Aí eu vou voltar com o vermelho vivo, ó... E vou fazer aqui, ó... Vou botar mais uma... No caso, o vermelho vivo aqui em cima, onde eu tô colocando, é a luz. Tá vendo? Se você tiver aquele vermelho que é... Esqueci da tampinha laranjinha, assim, ó... Deixa eu pegar aqui pra vocês e verem. Tem um vermelho... Eu esqueci o nome agora, que ele é a tampinha douradinha aqui, ó... Nossa, tá cheio de pó. Ó, da tampinha douradinha assim... Só que eu esqueci o nome agora da... Da tinta. Como que se chama? Assim... Não sei se é cintilante, não sei. Aí fica legal também aqui, tá vendo? Ó, aí aqui, ó... Se você quiser fazer o ponto de luz aqui, ó... Tá vendo? Com o branco... Tudo bem, não tem problema. Pode fazer. Fica legal também. Mas eu vou vir com a cor tutifruti aqui, ó... Colocar um pouquinho aqui, ó... Só aqui assim. Pra dar um ponto de luz aqui. Tá vendo? Coloquei pouquinho... Aí eu vou puxando... E como essa asinha aqui tá por cima, então... Eu coloquei um ponto de luz aqui, tá vendo? Deixa eu vir com um pouquinho do vermelho... Aí eu vou pegar um pouquinho do vermelho assim, ó... Aí eu vou pegar um pouquinho do vermelho assim, ó... Só pra dar uma quebrada. Coloquei um pouco aqui, ó... Como a asinha vai vir as bolinhas ainda, né? Então... As bolinhas pretas... O ponto de luz você tem que fazer... Eu faço assim... Faço o primeiro, tá? Como eu falei, se quiser colocar o branco... Pode colocar. Só fazer isso. Só pra dar um... Ó... Faltando a mesma... Uma gracinha aqui na... Na asinha dela. Fazer as bolinhas aqui, ó... Eu vou usar esse pedacinho... Esse aqui é canudo, tá? Canudinho normal que... Usamos pra... Eu uso pra tomar o... É o suco de limão de manhã cedo com água... Aí pra... Não machar meus dentes... Eu tomo com esses canudinhos aqui, ó... Tá vendo? Aí eu cortei um pedacinho, ó... Se você quiser fazer diretamente com o pincel... Dá certo também... Mas pra você que tá começando aí... Quer umas bolinhas bem feitinhas... Só você vir, ó... Faz isso aqui, ó... Você demarca onde você quer... A sua bolinha... Se quiser fazer meia bolinha... É só você vir... Deixa eu só pegar uma fitinha aqui... Ó... Tá vendo? Ah, eu quero só meia bolinha... Aí você vem, ó... Faz isso... Ai... Não pegou... Meia bolinha você faz assim, ó... Viu? Aí depois você vem com o pincelzinho, meninas... E é só... Indo preenchendo, tá vendo? A bolinha... Vou preencher só uma pra vocês verem... E o resto eu faço na mão... É só de que mesmo... O vídeo de hoje é só mostrando as dicas aí pra vocês aí que tá... Iniciando uns truquezinhos aí na pintura, tá? Aí é só vir com o pincelzinho pequenininho, ó... Termina de preencher, ó... Tá vendo? Vem com o preto, ó... E preenche... Se você conseguir fazer as... Na mão... Na mão livre, tudo bem... Se não, se você gosta de fazer um... Suas pinturas com os detalhes assim, bem... Caprichadinho... Tudo retinho, bem feitinho... E faz assim... O que você demarcou aqui com o canundinho... Inclusive, eu, né? Aí as bolinhas ficam tudo bem retinho, bem feitinho, ó... Tá vendo? Você já tem um guia aqui pra se guiar... E fazer as bolinhas... Foi a demarcação que eu fiz... Tá? Mas aí, se você quiser fazer a mão livre... É só você... Vamos ver assim... Como que vai ficar... Fica legal... Ó... Quando a pessoa já tem prática... É uma coisa, né? Você sempre dá um jeitinho e consegue... Mas pra quem não tem... É bom sempre dar diquinha assim... Pra pessoa... Aí depois que a pessoa... Pega a prática... Aí tudo fica mais fácil... Aí eu vou fazer umas aqui... Ó... Como essa daqui tá por baixo... Essa asinha... Então a... As manchinhas tem que ser pequenininha... Aqui vem um com o pincelzinho filete... Tô tentando aqui fazer... Minha mão aqui... Fica... Do lado... Fica torto... Porque... O espaço aqui é pequeno... Aí eu venho assim... Com o pincelzinho filete... Eu tô tentando fazer... E não ficar a mão na frente... Aí a mão fica... Difícil de trabalhar aqui... Mas... Ó... Tá vendo? Então assim eu faço todo o contorno em volta com o preto... Ou com o preto misturado com o rústico... Aí aqui na asinha... Eu gosto de colocar um brilhozinho na... Ai... Foi demais... Peraí... Esse bico... Dessa... Ó minhas... Eu comprei um monte... Um monte não... Um kit desse... Dessas peçinhas... Eu tenho esse... E tenho outros... Eu comprei... Quando eu iniciei na pintura... Vocês... Vocês acreditam que eu nunca usei? Porque... Eu fui acostumando a fazer as coisas... Por exemplo... No meu caso... Eu trabalho... Vem pra fazer... Por encomenda, né? Então eu não tenho tempo pra ficar... É... Usando essas peçinhas... Eu já venho com o pincel... Já... Passo... Tudo aqui com o pincel mesmo... Pronto... Então eu gosto de colocar esses pontinhos assim de... Branco... Pra dar uma luz no... Nas bolinhas pretas... Aí também vai... De gosto, né? Então... Eu vou esperar secar... Aí depois que tiver seco... Eu posso vir com um pouquinho de branco novamente... Dar mais uma luz assim por cima... E é assim que eu faço... A finalização assim, ó... É... Da... Da sombra e de luz seca... E finalizo a minha pintura... No caso aqui eu mostrei a asinha... E... A cabecinha dela aqui... Que foi a pintura em preto... Tem muito mais coisa aqui pra mostrar pra vocês aí... Mas... O vídeo de hoje... É só dando esses truquezinhos aí... Mostrando pra vocês... Que tá iniciando... E sempre pergunta pra mim... Como que faz a luz seca... Que eu não entendo... Então é assim, meninas... Luz seca... E sombra seca... É isso aí... No caso aqui, ó... No rostinho dela... Minha pintura ali tá seca... Aí eu quero... Acentuar mais um pouco a sombra... Aí eu venho... Com a tonalidade que eu escolhi... Tô com cuidado aqui... Pra não achar que a linha tá molhada, né? Ó... Então... Eu não quero expandir a tinta... Eu quero só aqui, ó... Uns cantinhos... Uma sombra extra aqui, ó... Depois de seco... Tá vendo? É que no vídeo não aparece, menina... Na real... Eu não sei o que acontece... Se esse é meus olhos... Se é minha lente do óculos... Que tá suja... Eu fico olhando aqui pro... Pro celular... E parece que não... Ó... Tá vendo? Eu coloco pouquinho a tinta mesmo... Aí isso eu faço, ó... Em toda a minha pintura... Então isso aí é sombra seca... Tem pessoas que gostam já de preencher tudo molhado mesmo... Faz o acabamento... Pronto... Eu não... Eu gosto de fazer assim... Que eu acho que dá um detalhe a mais na pintura... Então o vídeo de hoje foi mostrando pra vocês esses truquezinho... Espero que vocês tenham gostado... Se você gostou, não esquece de curtir... Compartilha esse vídeo... Se inscreve no canal se não é inscrito... Ativa o sininho... Sempre que eu postar um vídeo... Vocês recebem a notificação... E até o próximo vídeo... Com mais uma dica... Se Deus quiser... Tchau, pessoal...